Enquanto você não tiver a coragem de proclamar esta certeza, a alegria não vem? Me envolvereis, o que é envolver? Envolver é colocar um manto em volta O autor da carta aos edreus diz, no capítulo 12 Nos versículos de 1 ao 4 Que a gente perde o rumo na vida Que a gente não olha mais fixamente em Jesus Que a gente não tem mais os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé que é Jesus Porque o pecado muito bem sabe nos envolver Nós nos deixamos enrolar, o pecado nos enrola Jesus Cristo nos liberta, o pecado nos amarra Jesus Cristo nos faz livres É a partir desta certeza, meu irmão Deus te consome! Obrigado.